saiu a lista de credores da 123milhas hotmilhas e maxmilhas pessoal, saiu a lista de credores do grupo 123milhas, se você tem dinheiro a receber, tem dinheiro assim, reembolsado, seja pela max, seja pela 123, seja pela hot saiu a lista, pessoal estava no meio de uma mentoria aqui e me avisaram lá no instagram, tá já auxiliei lá um aluno que estava com dificuldade, se você não segue lá, já sabe, Rodrigo Marrone, oficial, é por onde nós conseguimos conversar e eu posso te ajudar com alguma dúvida em relação à lista, vamos olhar na prática como que você faz aqui, pra você conferir se o seu nome está lá, então entrando no site rj123milhas.com.br vou deixar ele na descrição aí pra vocês também, aquele site que estava fora do ar foi atualizado e aí vamos lá, ó em 29 do 8, o grupo ajuizou o pedido consulte já a lista oficial de todas as pessoas com valores a receber enviada pelo grupo, tá ainda não foi disponibilizada pelo juiz a lista oficial encaminhada pelo grupo contendo os nomes com valores a partir da publicação abrirá o prazo de 15 dias úteis para pedido de habilitação, ou seja a partir da publicação você tem 15 dias úteis, tá pra você incluir ou corrigir erro, tá, de valor se você teve milha, né, vou cancelado, recebeu parte, vai da divergência apesar disso, tendo em vista que a administração já recebeu as informações necessárias está aberta a plataforma para apresentação dos pedidos de habilitação, a administração do processo receberá os pedidos exclusivamente nesse site na área credor, tá na área credor, vamos lá como é que funciona, pessoal você vai aqui, ó, lista 1, 2, 3 milhas, clica lá cliquei, confira seu nome tendo em vista, tá, 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 inclusão do nome aqui, ó, eu vou clicar para que vocês consigam ver a a ordem por nome, ó aí você pega lá o teu tua letra, clica nela, ela vai abrir um pdf separado nesse pdf separado você vai ter que verificar o teu nome, tá, é difícil é uma desgraça aqui, tá, porque tem trabalhista, mas o que que você consegue fazer vai em pesquisar no meu computador é ctrl f e ele vai abrir uma aba de pesquisa onde eu posso colocar, por exemplo o nome Rodrigo, e aí vai aparecer ali, ó, tá vendo deixa eu ver aqui se apareceu para vocês, ó o que que eu vou fazer, eu posso aumentar obviamente, ó, tá, e aí eu vou procurando, aqui apareceu 674 Rodrigos, e aí eu vou procurando até chegar no meu nome, tá, então o que que eu faço dou um ctrl f, digito o meu nome apareceu 5599 Rodrigo posso botar o sobrenome, né e aí eu vou procurando aqui, ó até eu achar o Rodrigo sendo que aqui do lado, ó, o que eu quero é o quirografário, tá, não é o trabalhista quirografário vai estar aqui do lado quando eu colocar o quirografário eu vou ali para o lado, ó e aí aqui vai ter o valor que eu tenho para receber se o meu nome estiver errado, não, o meu número, o meu valor a receber estiver errado, eu preciso corrigir tá, então o que que você tem que fazer agora, presta atenção você precisa entrar no site vou fazer de novo e ir até a letra do nome da conta que você tem a dívida ó, T, clica lá no T vai abrir um PDF faça isso pelo computador, tá, de preferência pelo celular vai ser terrível eu dei ctrl f, tá ou no Mac é comand f e lá eu procuro, por exemplo, Tatiana e aí vai mostrar, só que aqui ó, tá mostrando uma Tatiana que é funcionária, ó eu preciso de uma Tatiana que seja quirografário, ó quirografário achei ela, eu vou olhar o valorzinho vamos lá, bota pro ladinho olha lá, tá, 18 mil aqui a Tatiana tá, tá certinho, Marroni então beleza, fica na boa caso não esteja certo o que que você tem que fazer? olha só, tendo para consulta faça seu cadastro nesse site para pedido de habilitação inclusão caso você não esteja você precisa incluir e aí você vai clicar aqui até quando eu testei esse faça seu cadastro não estava funcionando, tá ele ainda estava com erro porque o site acabou de sair então se você clicar no faça seu cadastro pode ser que o site esteja com erro, tá deixa eu mostrar para vocês aqui ó, quando você clica aqui no faça seu cadastro pode ser que ele esteja com erro olha só o meu está em branco e aí você não consegue fazer o seu nome ó, agora deu vamos ver deixa eu achar aqui não, você não consegue ele está carregando ele não abre tá então você não consegue nesse caso você espera calma gente vamos lá demorou tanto para entrar no ar quando entra no ar está errado o negócio, né tá então o que você precisa fazer agora você precisa entrar no site RJ123 milhas RJ123 milhas e em lista de credores se o teu nome estiver errado ó, você vai aqui para que você possa construir faça seu cadastro para pedidos de habilitação tá habilitação tá aqui no site por enquanto é isso que a gente pode fazer vamos por partes pessoal primeiro consultem o nome de vocês primeira coisa consulte o nome depois você vai no faça seu cadastro para que? para correção de valores ou divergência tá incluir o meu nome ou alterar gente ficou com dúvida no que você encontrou sendo que a nossa primeira meta é encontrar o seu nome clicar no faça seu cadastro e ajeitar para que teu nome esteja incluído com os comprovantes que você possui seja um print ou alguma coisa o site está dando erro normal gente deve ter um milhão de pessoas acessando esse site agora ficou com alguma dúvida ainda vai lá no meu Instagram Rodrigo Marrone Oficial Rodrigo Marrone Oficial me segue lá que foi por lá que eu fiquei sabendo aí da atualização já consegui ajudar algumas pessoas tá qualquer coisa vai lá conta comigo comenta aí também vamos se ajudar vai ter o link aí do site para vocês tá bom um abraço então fiquem com Deus e boa sorte e até logo tchau tchau